Quenta e aparece, o vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou Ó, dois de ouro, se desprendem dos seus galhos São as gotas de orvário de uma noite que passou Cheiro de elva atrás do campo, a brisa mansa Que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos A relva esconde as florcinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos A juridima, a drogadeira da floresta Com seu canto abre a festa, revoando toda a selva O rio manso, caudaloso, se agita Parecendo achar bonita a terra cheia de relva O rio manso, caudaloso, se agita Parecendo achar bonita a terra cheia de relva Gerri e Alessandro, eu quero agradecer a vocês Pedir a Deus que continue protegendo e conservando a goela de vocês Para cantar muito tempo para o Brasil, tá bom? E a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus A nossa família que sempre acreditou no nosso trabalho A você, né? Que está nos dando essa oportunidade A todos os radialistas do Brasil Que tem tocado as nossas canções A gente quer agradecer todos os companheiros Como você tem um companheiro? O meu Didi, que está lá em lá O Marco Aurélio, né? Muito, muito bem O Marco Aurélio, Montenegro Um grande abraço para ele Grande dupla, né Luiz? Boa, canta bom Com certeza Toda vez que vem aqui Eu fico um mês atendendo o telefone Porque eles não tem disso para vender E como é que faz? Como é que faz? O Didi, eu vou botar o disco da praça aí Esperar vocês Nós estamos em fevereiro Março, maio Setembro e dezembro Vamos ver se nós dá conta de trazer vocês Tá bom? Se Deus quiser É um prazer e a gente está à disposição Combinado Fiquem com Deus Amém E vocês de casa Que tolerou Onde a gente tem agora Nós ficamos agradecidos Estamos arrematando mais uma empreitada Travessei o roçado Cheguei na beira do acero Agora vou abrir o colchete E vou embora Fiquem com Deus E até o próximo encontro Brasil Caipira Realização Associação Amigos do Brasil Caipira 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto